Olá, está no ar mais um Cidade Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 23 de fevereiro, e esses são os destaques desta edição. Acontece no próximo dia 4 de março, no Teatro Alfredo Sigvald, o segundo fórum da mulher, com início às 9h30 da manhã. Serão apresentadas palestras direcionadas para mulheres, com entrada franca. Maiores informações na sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Joaçaba, pelo telefone 3521-2522 ou 3522-0453. E ontem, logo após o meio-dia, o piloto de uma moto com placas de luz verna morreu após um choque com um ônibus na SC454, em Trezitilhas. Valdir Scheitel, de 37 anos, morreu no local. O acidente aconteceu em uma curva, na rodovia que liga Trezitilhas ao município de Água Doce. No Brasil, costuma-se dizer que o ano só começa, de fato, após o Carnaval. Essa é uma frase muito conhecida por todos, e por incrível que pareça, muitas pessoas levam essa frase ao pé da letra. Fomos às ruas para saber a opinião das pessoas a respeito desse assunto. Você concorda com a ideia de que o ano começa depois do Carnaval? Com certeza. Joaçaba só funciona depois do Carnaval. Não, em absoluto. Mas, olha, isso é uma explicação infundada. O ano começa justamente o dia primeiro do ano, de cada ano. Ah, eu acredito que não. Para mim, por exemplo, que é professor, já começa bem antes. Acho que sim, porque depois morre a cidade. Concordo, acho que sim, né? O Carnaval, imagina, tem o Carnaval e, sei lá, acho que sim. Concordo, acho que sim, que anima o povo. Acho que não. Para mim já começou faz tempo. Não, eu já comecei a trabalhar faz tempo. É o que dizem, né? Mas deve ser só no Brasil, né? E esses foram os destaques desta quinta-feira do Cidade Notícias. Continue acompanhando a nossa programação e assista no nosso site para conferir mais notícias de Joaçaba e região. É no www.tvcidade.net. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.